O delegado da Polícia Federal, internado em estado grave após ser baleado durante uma operação em São Paulo. Ele participava da perseguição contra dois suspeitos quando houve um tiroteio. Escondidos em uma casa, os criminosos dispararam várias vezes. A dupla acabou presa. O flagrante na reportagem que você acompanha no Balanço Geral Manhã. Com armas em punho, policiais federais estavam posicionados na direção dos suspeitos. Bem em frente a uma loja de materiais de construção. Um deles chegou a dizer de onde um tiro tinha sido disparado. Após alguns minutos, os agentes voltaram a ser atacados. Foi momentos depois que Tiago Selling da Cunha, de 40 anos, foi atingido. O delegado foi baleado na cabeça durante a operação e socorrido logo depois. Ele foi levado ao Hospital Santo Amaro, aqui em Guarujá, onde está internado em estado grave. O policial federal passou por cirurgia e continua na UTI. Era ainda a madrugada, quando a polícia federal saiu às ruas em uma comunidade em Guarujá, litoral de São Paulo, para cumprir mandado de busca e apreensão. Dois homens acabaram perseguidos. Helicópteros foram usados para tentar encontrar os suspeitos. Testemunhas contaram que os suspeitos entraram em uma casa, de onde atiraram contra os agentes. O grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado do Ministério Público Estadual também participou da ação quando houve o tiroteio. No confronto, um suspeito foi baleado. Ele e outro homem foram presos com uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas. O local onde o policial federal foi baleado é bem próximo à comunidade em que um soldado da Rota Grupo de Elite da PM foi morto no mês passado. Após o crime, a polícia iniciou uma operação que já resultou na prisão de mais de 400 pessoas e na apreensão de mais de 20 adolescentes. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil prestou solidariedade à família de Tiago Selling e afirmou que essa ação criminosa evidencia a gravidade da situação enfrentada pelas forças de segurança no Brasil. A ação tem que continuar, comandante? Não tenha dúvida que sim, William. Estou muito feliz que essa ação esteja dando um suporte para a população de bem que mora no litoral de São Paulo, em particular na Pérola do Atlântico, como você sempre se refere ao Guarujá. É fundamental que ela continue. E isso que aconteceu com o delegado mostra que os criminosos, apesar da operação, ainda estão tentando reagir. Por isso, a justificativa de permanecer e, se possível, até reforçar mais. O Estado tem que passar uma mensagem clara que quem manda aqui é o Estado, não é o crime organizado, não. E o que a gente lamenta é esse policial sendo atingido dessa forma. Uma quantidade de policiais, polícia militar, polícia civil, polícia federal e, ainda assim, os criminosos estão atirando contra a polícia, inclusive contra helicópteros. A gente vai continuar acompanhando. Nossas equipes estão espalhadas, inclusive, na Baixada Santista, no Guarujá, em Santos, São Vicente e Praia Grande, para trazer todos os detalhes. Nossas equipes estão espalhadas, inclusive, na Baixada Santista, Em Santos, São Vicente e Praia Grande,